O óleo da revelação. Gente, tá aí um óleo pra te revelar tudo que tá dentro de você. E agora eu vou falar com algumas pessoas que fumam. E eu quero falar uma coisinha forte pra vocês que fumam. O que você, essa criança, tá querendo esconder? Sabe essa fumaça que você joga, que simplesmente esconde teu rosto? Tá. Quando você pensa em alguém fumando, e quando você pensa num vício, porque o black pepper, ele vem justamente pra quebrar vícios, padrões de vícios, vícios familiares, vícios físicos, tá? O black pepper, ele vem pra quebrar todo tipo de padrão. Mas quando você pensa numa fumaça, quando você pensa em algo soltando uma fumaça, você pensa em algo embaçado, você pensa em alguém se escondendo. Alguém se escondendo, que criança você quer esconder? O que você quer esconder? O black pepper, ele vem não apenas pra tirar essa vontade sua do cigarro, mas pra revelar quem você é. E pra você descobrir que essa criança é linda. Que essa criança não precisa se esconder, não. Muito pelo contrário. Ela tem que aparecer. Chega de fumaça. Chega de máscaras. Chega de vício. Você é linda. Você é linda. Você é linda. E agora, você não precisa mais esconder o que você pensa. A partir de hoje, o black pepper, o pimenta preta, veio aqui pra dizer pra você. Chega de desonestidade. Chega. Você pode dizer o que você tá pensando. Você pode tirar todas essas emoções reprimidas da tua infância. Esse aprisionado. Essa sensação que você precisa esconder, porque senão você não vai ser aceito. Você realmente pode deixar de ser superficial. Agora, esconde esse cigarro que tá na hora de você mostrar quem você é. Chega de fumaça. Emoções que ele desperta de uma forma linda. Honestidade emocional com você. Você ser autêntica. Você ser quem você é. Você encorajar. Ser motivadora da sua família. Esse autoconhecimento. E essa autoconsciência de quem você é. Essa integridade com você mesma. Do oprimido pro honesto pra você mesma. Eu escolhi esses dois olhos pra gente começar essa jornada emocional. Porque eu acho que a pimenta preta, ela vem realmente pra desnudar essa criança. Pra dizer assim, olha, eu quero ser honesta comigo. Chega de eu botar a culpa no fulano, no ciclano, na minha mãe, no meu pai. Não, 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 não. Eu quero acabar com os medos da minha infância. Eu quero tirar toda essa fumaça que tá. E eu quero me colocar pra me movimentar. Eu quero me movimentar. Eu quero sentir a vida fluir dentro de mim. Eu quero fluir. Olha só o que a pimenta preta fala. O óleo da revelação. Ele faz com que as máscaras sejam caídas. Essas fachadas. E realmente desperte em você. Esses comportamentos que estão aí aprisionados. É interessante como, às vezes, a gente é criança. E o pai e a mãe diz assim, olha, isso é feio, viu? Só que ele não explica por que isso é feio. E, de repente, existe um momento da tua vida que você vai precisar fazer aquilo, mas está atrelado ao isso é feio. E era feio pra aquele momento que você é criança, mas não é feio quando você é adulto. Isso é feio pra criança. Às vezes, se intrometer numa conversa de adulto, isso é feio, viu? Fica quietinho. Estamos agora conversando entre adulto. Tá. Só que é uma etapa da tua infância. A partir do momento que você cresceu, não é mais feio você expressar as suas opiniões numa roda de conversa. Por que você está calado? Por que você não quer dizer o que você está pensando? Por que é feio entrar numa conversa? Não. Era feio lá na infância. Chega. Aquilo acabou. Existem momentos na vida que você precisa colocar em xeque essa crença que está te travando de falar, que está te travando de ser honesto emocional, que está te travando de você extravasar com o teu parceiro e dizer, olha, é disso que eu gosto? É isso que eu gosto? Por que não falar? Você está com medo do quê? Disseram pra você que é feio? Não é mais feio. Era só uma etapa que era feio. Agora não é mais. Seja honesto com você mesmo. Quebra esses padrões, que às vezes é só um padrão, pra você naquele momento ser uma criança obediente. Mas não era um padrão pra vida inteira. Quebra isso. Tire esse oprimido, pra esse honesto de verdade. Vai lá. E é interessante, se eles não são honestos, se você não é honesto com você mesmo, e você não trata essa emoção que está retida dentro de você, muitas vezes elas vão se expressar em comportamentos de vício e compulsão. E muitas vezes compulsão até mesmo alimentar. Tá bom? Então, é importante você começar a ser honesto com você mesmo. Ajuda demais, demais. Na parte digestiva, na parte intestinal. E é interessante como essa questão realmente de prisão de ventre tem muito a ver com você reter. Reter mágoa, reter o passado, reter a infância. Não botar pra fora o emocional. É impressionante o não perdoar e o intestino tão ligados também. Vamos pra nossas frases? Porque eu gostaria muito de perguntar pra você. De quem eu estou me escondendo? O que me faz eu me sentir que eu não posso me revelar uma parte de mim? O que realmente eu estou escondendo? Por que eu me sinto tão vulnerável? Tão inseguro? O que está acontecendo comigo? Esse escondido que a pimenta preta revela é lindo. Depois que você usa ela no difusor, ou pinga sublingual, deixa ali os dois minutinhos, faz a pergunta pra você, relaxa. Faz uma respiração. Faz essas perguntas pra você mesmo. Aqueles momentos de meditação que você precisa pra você. O que eu estou escondendo? Por que eu me sinto tão inseguro? Por que eu não quero me revelar pro meu parceiro? Por que eu não consigo me abrir com as pessoas que eu amo? Vai, faz a pergunta. Usa a pimenta preta. E depois você diz assim, ó. Agora estou seguro. Eu agora... Eu simplesmente me livro. Me livro de qualquer tipo de culpa, vergonha. E agora estou aberto pra minha cura. Eu agora peço sempre, sempre, sempre estou com a verdade. Eu vou ser emocionalmente verdadeira comigo mesma. Aceitação. Chegou a hora de você se aceitar. Aceitar você. Aceitar essa criança interior. Do que eu tenho medo? Eu sinto a necessidade de me defender contra que ameaça real? Ou percebida. O que que está me assustando que eu não estou me aceitando? O que realmente é essa ameaça? O que é esse meu medo? Relaxa. Usa ele. Coloca no difusor. E depois declare. Nossa, e você vai se sentir assim. Agora eu me sinto seguro. aberto pro amor. Imagine seus músculos liberando todo tipo de tensão. Ou faz um creme realmente com ele. Pra você passar nas suas tensões. Se você sente muitas dores usando o black pepper. Você vai sentir assim que vai sair toda a inflamação do teu corpo. Agora eu estou seguro e aberto pro amor. Tensões. E a sua respiração tornando-se lento, uniforme. Imagine o que não está mais servindo pra você. Fluindo do teu corpo. Imagine tudo indo embora. Tudo que não te faz sentido mais. É a hora da pimenta preta fazer esse movimento na sua vida. E tirar tudo isso de dentro de você. E até a hora da pimenta preta fazer esse movimento na sua vida. E até a hora da pimenta preta fazer esse movimento na sua vida. E até a hora da pimenta preta fazer esse movimento na sua vida. O que é isso?